. 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 Porque eu passei mal, eu ia ontem a vizinha advogada, porque eu passei muito mal ontem, mas pessoal batom, aí eu tive que tomar um calmante pra ela te abrir, mas eu falei que ia vir de manhã e vim hoje. Eu avisei ela que eu ia aqui em esse horário. Por que você pediu desculpa depois do domicílio? Não era minha intenção fazer aquilo, não era minha intenção, não era minha intenção. Eu quis agitar ela, eu pedi pela honra de Deus. 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 Obrigado.